Entra no carro, o vidro é filmado, relaxa bebê Ai DJ, toca a percussão ouvir Esse é o DJ Juan, o DJ calardeça O JK, cara famosinha, não grava stories, ninguém pode ver Rua Pel, Borra O JK, cara famosinha, não grava stories, ninguém pode ver O JK, cara famosinha, não grava stories, ninguém pode ver Hoje a campiga famosinha, não travo istona e ninguém pode ver Se concentra, calma que ninguém ta vendo Se concentra, calma, vim no agachamento Vamos clima desse link o acondicionado que eu te fم ne notar Com clima desse link o acondicionado que eu te f condem racionamento Tem que se concentrar, calma, o que ninguém tá vendo se concentrar, calma Vendo agraxamento com o clima, tem que se ligar condicionado que eu te fudo no racionamento Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja OJK pica na famosinha, não grava stories, ninguém pode ver OJK pica na famosinha, não grava stories, ninguém pode ver Se concentrar, calma, que ninguém tá vendo Se concentrar, calma, vem agraxamento com o clima, tem que se ligar condicionado que eu te fudo no racionamento Se concentrar, calma, o que ninguém tá vendo Se concentrar, calma, vem agraxamento com o clima, tem que se ligar condicionado que eu te fudo no racionamento Com o clima, tem que se ligar condicionado que eu te fudo no racionamento Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Tchau, tchau